Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje o vídeo é testando slime dos Estados Unidos. Eu tô muito animada, né? Porque lá aqueles slimes que fazem... é muito bom. Então eu vou testar e vou falar qual que é o melhor pra vocês. E esse vídeo eu tô muito curioso pra fazer, então ó, já deixa logo o seu like. Sabe esse botãozinho do dedão cinza? Deixa ele azul galera, só aperta nele e já deixa logo o seu like então. E já se inscreve logo no meu canal, é só você descer um pouquinho a tela. Vai ter um botão vermelho escrito inscrever-se, você clica nele pra ele ficar cinza e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo quando eu postar. Então, vamos começar que eu tô muito animada. E se você quer assistir, vem comigo! E o primeiro slime que eu vou abrir é esse. Olha só, gente, que legal! É uma corzinha assim de sereia. Olha só! Atrás ele tem umas conchas e uns peixes. Então, vamos lá que eu vou abrir. Tô bem ansiosa. Já consegui! Agora vamos abrir o slime. Ai meu Deus, eu tô muito animada. Ai! Gente, é melequento. Ai, que delícia! Ai, eu quero pegar! Olha isso! Gente, é engraçadinho, sabe? É meio estranho. Deixa eu pôr aqui nesse pote e pegar o resto aqui, ó. Meu Deus, gente! Que legal! Que engraçada! É uma textura diferente o slime que tem. Musgo de sereia. Que ótimo, gente! É um slime musgo de sereia! Que demais! Oh! E olha só essas conchinhas que tem. Conchinhas e peixinhos, olha! Ai, caramba! Caiu uma aqui, ó. Bem pequenininha, ó. É bem pequena. Gente, o slime parece ser bom, hein? Não faz tanto barulhinho, mas, gente, nossa, que delícia. Ai, faz sim! Hum, muito bom, galera! Olha só! Muito maravilhoso! É bem líquidozinho esse slime. E tem um cheirinho de massinha Play Doh. É bem gostosinho o cheirinho. E agora eu vou pôr aqui na embalagem de novo. Musgo de sereia. Pronto. Botei aqui. E o próximo que eu vou abrir é esse, gente. Que é tipo um slime com o senhor cabeça de batata, sabe? Que vem com uns acessórios, assim, pra pôr. Eu acho, pelo que tá falando aqui na embalagem, né? Uou! Ai, gente, olha! As peças pra você pôr no slime estão aqui, ó. Tem boca, olho, várias coisas. Ó, deixa eu pegar. Tem boca, olho, mão, nariz. Cabeça, chapéu. E o slime tá aqui, ó. Não sei se é o slime, não sei se é uma massinha. Tô curiosa. Uou! Eita, gente! Olha, gente! O slime é o slime mais diferente que eu já vi. É uma textura, assim, de massinha, meio duro. E olha, estica muito. Que demais! E agora eu vou fazer um roxinho nele aqui. Então vamos lá. Começar pondo os olhinhos. Cadê os olhinhos? Os olhinhos. Cadê? Os olhinhos aqui. Acho que eu botei muito em cima, calma. Isso são olhos, né? Os olhinhos. Agora o nariz. O nariz. Agora a boca. A boquinha. E olha, gente, a carinha dele tá derretendo, mas ainda tem coisa pra pôr. Tem o chapéu. Olha que maravilhoso, é um bonezinho. Aí tem os pés também. Os pés criaram vida, no caso, tá, meninas? Olha, gente, que ótimo isso. Sério, muito maravilhoso. Aqui, gente, ficou assim. Adeus, senhor. Não! Gente, muito diferente esse slime. Juro, eu nunca tinha visto um slime assim. Muito diferente. Muito, 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 muito. Agora eu tô desmontando ele. E adeus. Ai, muito legal. Adorei. Agora vamos ver o próximo slime. Deixa eu guardar aqui sem a cabeça de... Ele não tem a cabeça batata. Sem a cabeça de slime. Agora, próximo. Vamos ver esse, gente. Esse ele parece tipo uma aguinha, né? E olha, ele tem um roxinho feliz. Vamos lá, água brilha. Gente, ele... Nossa, ele parece muito uma água. Gente, isso daqui é água ou é slime? Gente, sério, isso daqui parece muito uma água. Muito. Olha isso. Olha isso, na minha mão. Isso é uma água ou isso é um slime? Olha isso. Vou pôr aqui no pote, ó. Olha como ele fica. Ele é muito molinho. Olha isso. Nossa, é muito estranho. Muito diferente esse daqui. Gostei dele. Muito diferente. E olha quando aperta ele. O que acontece? Tipo, ele se desfaz todo, tá vendo? Ó. Ai, nossa. É uma aguinha. Nossa. É muito legal. Muito legal. Muito legal. Tem um slime aqui no Brasil. Meio que um slime. Parecido com ele. Que é tipo um tipo de slime meio assim molhadinho, sabe? Chama gelé que eu acho. Esqueci o nome. Mas é parecido até. E ó, gruda, gente. Gruda na mão. Tô tentando tirar aqui dos meus dedos, mas parece que ele gostou de mim. Ó, ele tá até sorrindo. De cabeça pra baixo, mas tá sorrindo, gente. É, gente. Esse daqui eu provei porque eu achei ele divertido. Mas fora ele grudar na mão e ele ser muito textura de água, ele é bom. Mas eu gostei dele porque eu achei ele divertido. E agora eu vou abrir esse que ele brilha no escuro. Então vamos lá. Esse daqui tá lacradinho. E é um nuclear leão slime. É um slime nuclear neon. Que brilha no escuro. Oh, parece uma agunha também, gente. Gente, caraca, gente, ele se jogou. Gente, ele é uma agunha que brilha. Ai, que legal. Olha ele no potinho. E agora vamos ver se ele brilha mesmo no escuro. Olha só. Gente, ele brilha. Olha isso. Eu tô aqui todo no escuro. Não tô nem sabendo se vocês estão me vendo. E ó, brilha sim. Meu Deus. Uou. Adorei. Agora vamos para o próximo. Já testei. Vimos que ele funciona, gente. Muito legal ele. E ele está aprovado. E agora vamos para esse. Ai, que legal, gente. Esse aqui tem duas cores. Rosa e roxo. E é tipo aqueles negocinhos, sabe, de laboratório. Muito legal. Então vamos abrir que ele tá aqui lacrado. Esse daqui eu consigo tirar com a unha também. Gente, ele tá todo meio craquelado. Caindo aos pedaços. Ele não é muito legal. Ele é tipo da textura daquele que é um pouquinho de água. Mas ele é um pouco mais grosso. Todo caindo aos pedaços. Tá vendo? Ele não é muito legal. Eu não gostei muito dele. Mas eu até que gostei por causa da cor. Mas ele não é muito legal em si, sabe. Mas a cor é. A embalagem é. Mas ele não é muito legal, não. Não foi aprovado. Então vamos começar. E a gente vai precisar de 25ml de água. E uma colher desse pozinho aqui que vem. Uma colher de chá. E vai mexer com palitinho. Pra dissolver o pozinho aqui nessa água. E depois que dissolver, você vai jogar aqui dentro esse pozinho. Calma. Jogar aqui dentro o pozinho. E depois a gente vai jogar aqui. Calma que ainda tem um pouquinho de pozinho aqui. Vai jogar 25ml de cola aqui nesse copinho de medida. Deixa eu tirar essa colherzinha daqui. Toda a cola. E agora vai mexer. E vai pôr o corante da cor que você quer. Eu vou pôr duas gotinhas aqui do rosa. Vou mexer pra ficar um slimezinho rosa. E olha só, gente. Já tá criando a textura do slime. Então, ó. Já dá pra você pegar na mão ele. E aí você vai mexendo. Pôr do corante. E vai mexendo. Que eu quero que fique bem rosinha. E o meu slime. Fica bem bonito. E, gente, o nosso slime não deu certo. Porque olha como ficou. Tipo, duro. Foi uma pedra que ficou. Então, não deu certo. Eu desisto. Porque a gente já fez muitas vezes. Já tentou muitas vezes. Mas o vídeo ficou legal. Porque eu testei slime já prontos. Tentei fazer um slime. E eu gostei de mostrar só a realidade pra vocês. Do que que acontece realmente. Quando a gente vai fazer. Mas se você for fazer isso aqui. E dá certo. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E também comenta qual slime que você mais gostou. Já deixa também o seu like nesse vídeo. Capricha no like. Minha mão cheia de cola. Ah, e me sigam nas redes sociais. Não tá aparecendo aqui na tela. Que lá a gente tem contato mais próximo. Eu sempre mostro o que eu tô fazendo. E pra você se inscrever no meu canal é muito fácil. É só você clicar aqui. Pra você não perder nenhum vídeo. E também porque agora a gente é um a 5 milhões de ajudo. Se você não quer parar por aqui. Quer mais versão. É só clicar nesse outro vídeo. Que vão estar aparecendo aqui na tela. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.